Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e a grande pergunta que a gente faz agora para 2021 é quando será o Mr. Olimpia? Quando será o Arnold Classic? São perguntas que têm sido feitas repetidas vezes, a gente não tem as respostas ainda, a organização parece não saber muito bem o que fazer, estão aguardando a definição das vacinas, a definição da situação mundial em relação à pandemia para tomar uma decisão em relação a isso. Mas o Brandon Curry tomou a decisão dele já, vamos ver no vídeo aí o que ele falou e o que ele pretende fazer esse ano em 2021. É não vai ser em março, nós sabemos que ele falou que ele foi em junio, cancelou que também. E agora eu estou a ouvir mais mais em septembro, mas não foi confirmado. Então, é uma possibilidade que eles podem mudar o meu plano de fazer o Olimpia em 2021. Se é perto, eu vou colocar um ênfase em torno a chave em 2021, então eu vou colocar ele em torno ao Olimpia, se é perto, não vou colocar ele em torno a chave, a chave em torno a chave, se é bom, agora a chave em torno a chave em torno a chave. Então, é especially a plan, mas não temos que ser que o plano estando a chave em torno a chave, é que o quarentena e parto ainda não temos antes do que. Não temos o contato da chave em torno a chave em torno a chave em torno a chave. Nah, não sabemos o estado do mundo, estamos sabemos o vírus, o mais grande, então talvez começar a chave o mundo um pouco, e vai ser um lugar, que eu posso conseguir ir para o quarentena e trein. We worked it out last year, of course Doing some visa tricks And we was able to make it out So hopefully we'll be able to make it out again So, I mean, as far as 2021 Those kind of lay out the plans Of course, I'm going to be relaxing right now I actually got in the gym last night For the first time since the Olympia Week When you're going to be able to make it out Now, I'm going to be able to make it out You want to keep my best Don't forget everything you've experienced In the first time Venom doesn't leave it under my bed Utilizando at the maximum A potential of success So, when it's time to get past the limits Of what you are really capable Turbine your training With a Venom of Dragon Farmer E é isso aí, ele falou que também pretende competir no Arnold, após perder o título do Olimpia, ele tem que voltar a buscar um impulso aí, pegar um embalo novamente, tem que trazer um físico melhor, mas eu acho que ele está preocupado que se ele só vier para o Olimpia, pode ser uma outra decepção, ele pode perder um prêmio em dinheiro, e talvez ele está pensando no Arnold, tanto para ganhar esse impulso que ele precisa, essa confiança que ele precisa, e um bom prêmio em dinheiro também. Mas assim como a gente, ele também está nessa indecisão de como fazer, o que fazer, o que esperar, quando começa a preparação, porque não tem as datas. O Arnold seria realizado em março, geralmente é realizado em março, foi adiado em 2021 novamente, devido à crise da pandemia, eles perderam aí muito dinheiro no passado, com essa história de não poder ser realizado para o público, possivelmente tiveram que fazer acordos aí com patrocinadores, com o pessoal que coloca stand, com as empresas, e eles não querem ter novamente um prejuízo, eles não querem ter uma dor de cabeça de novo, e escolheram fazer o evento no segundo semestre. Os rumores são de que o Arnold será realizado no meio de setembro, na segunda semana de setembro, justamente na semana que seria realizado a Olimpia. Isso foi dito, já a Olimpia não tem uma data definida, o que se diz aí é que será realizado novamente em dezembro, e a Pro League está aguardando realmente uma definição dessa pandemia mundial. É claro que se a gente olhar aqui o calendário, a gente vai perceber que temos shows desde maio, então o primeiro show que nós teremos aí será o Indy Pro, dia 8 de maio, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem muitos shows em maio, muitos shows em junho, julho e agosto também. Setembro tem só um show natural aqui, profissional, mas enfim, um show natural, e fica bem vazio, o que nos faz acreditar que realmente o Arnold Classic deva cair em setembro. Mas tem fontes também dizendo que isso não está escrito na pedra e a gente tem que aguardar. Agora, o que está definido realmente é o show do The Rock, Atlético. Essa foto do Antoine Vailan aqui só confirma isso, e ele fala o seguinte, foi postado alguns dias atrás, que foi muito legal ter competido no mesmo palco que o Phil Heath, no Mr. Olympia, que é o bodybuilder profissional aí com o melhor retrospecto, que ainda compete, sete vezes campeão do Olympia, e era o primeiro Olympia do Antoine Vailan. Ele reparou que depois que tudo estava resolvido, logo antes ali do post-down, que estava todo mundo muito mais tranquilo, os caras conversando um com o outro, um clima muito mais relaxado, já que tinha sido resolvida a competição natural, isso aí. E aí ele fala o seguinte, continua falando aqui, que teve uma boa conversa com o Phil, e a esposa do Phil, a Shuri Kermona, na academia sobre Atlético, que é o show, que é a feira do The Rock, que vai ter um show profissional muito grande. O Phil trabalha diretamente com eles, trabalha ali junto com a empresa de marketing do The Rock, enfim, ele tem uma ligação muito forte com esse show, e ele é tipo um promotor, tipo, e o Phil é como se fosse um embaixador desse show. E o Antoine fala que vai adicionar esse show na lista dele, que ele acha, pelo que ele ouviu, que esse show vai ficar num nível tão alto, e com um hype tão grande, quanto o Arnold Classic Ohio. Ele falou assim, eu tenho certeza disso. Ele termina falando, eles vão criar conteúdo com os atletas pouco antes do show. Não tenho certeza se eu posso falar mais. Então quer dizer, o Phil está ali captando atletas, convencendo atletas a competir, falando que vai ter um monte de coisa. O The Rock é um cara muito inteligente, é um cara que entende muito do negócio, tem muita grana, vai trazer patrocinadores. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso, sobre esse crescimento do The Rock e essa feira Atlético, e como isso pode mudar um pouco aí os paradigmas, e mudar um pouco o jogo de poder dentro da Pro League. E tendo todo esse poder, toda essa capacidade financeira, patrocinadores, e tendo um time de marketing de Hollywood a seu dispor, ele vai conseguir produzir um conteúdo muito bacana, muito legal, que vai subir bastante aí o hype dos competidores também, eles procuram por isso. E o marketing às vezes é uma coisa engessada dentro da Pro League, que ainda segue uns padrões bem antigos de vez em quando, e dá umas tropeçadas nisso. Então, só resta aguardar. Dentre esses grandes shows que a gente tem para 2021, Arnold Classic Ohio, Atlético e Mr. Olympia, só a Atlético tem data confirmada realmente, eles confirmaram, está no site deles, 9 e 10 de outubro. Preparei uma planilha aqui para a gente ter uma ideia, olha só, aqui são os meses, aqui cada colônia é uma semana, e esses aqui são os dias do final de semana. Então aqui é a semana do Atlético, o fim de semana, 9 e 10, sábado 9 e domingo 10. O único confirmado é o Atlético. A gente tem rumores que o Arnold Classic Ohio seja na segunda semana de setembro, dias 11 e 12, teoricamente, que é mais ou menos onde seria o Mr. Olympia. Se ele for realizado aqui, nós teríamos uma grande feira, que é o Arnold Classic, e uma grande feira, que é o Atlético, no intervalo de quatro semanas. Quatro semanas depois do arteria. Isso facilita um pouco a questão de público. Eu não acho que eles vão colocar o Arnold Classic muito perto do Atlético, muito menos o Olympia perto do Atlético, e muito menos o Arnold perto do Olympia. Porque são três feiras muito grandes, e as três feiras querem ter todo o público possível. Então eles estão deixando isso para o fim do ano, porque até o fim do ano se espera que tenha tido já uma boa dose de vacinação, uma boa parcela do público vacinada, e as viagens já possam estar liberadas, eventos com pessoas aglomerando-se possam estar liberadas, e eles querem tirar proveito disso financeiramente, é óbvio, normal, e deixar as feiras todas muito próximas umas das outras não é muito interessante, porque quem vem de fora do país não consegue ficar todo o tempo em todas, e quem está dentro também não consegue ficar ajudando para todas. Eles teriam aí um tempo de intervalo. Então é possível realmente que a gente veja o Arnold Classic aqui, para ficar quatro semanas do Atlético, e o Mr. Olimpia no mesmo fim de semana que foi realizado em 2020, aqui uma semana antes do Natal, que seria no fim de semana 16 e 17 de dezembro. Se realmente tivermos o Arnold aqui na segunda semana de setembro e o Olimpia seguindo a ordem do ano passado, teríamos 14 semanas de intervalo entre o Arnold e o Olimpia, que é um intervalo estratégico, porque imagina-se que grandes nomes, o Brandon Curry falou que já estaria aqui competindo, vão querer competir no Arnold e precisam ter um tempo aí para se recuperar até o Olimpia. E esses grandes nomes também talvez queiram estar no Atlético. Então ter shows muito próximos pode ser que os atletas tenham que escolher para não se queimar, porque eles não vão querer competir três shows muito grandes no período de tempo muito curto, porque eles não vão conseguir dar o pico em todos os shows. Isso nos faz pensar que uma outra opção, seria termos o Arnold Classic aqui ou aqui em algumas das duas semanas, para ficar quatro ou cinco semanas antes do Olimpia. A gente teria um intervalo aí de cinco ou seis semanas do Atlético para o Arnold e quatro ou cinco semanas do Arnold para o Olimpia. Então os atletas talvez fossem pensar em competir Olimpia e Arnold ou Atlético e Olimpia. E aí com esse lance todo embolado, talvez seja bem difícil a gente ver vários nomes de ponta competindo nos três shows, mas é bem seguro dizer que vários nomes de ponta vão competir pelo menos em dois desses três shows. Então está bem definida a situação e eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham? Como que vai ser distribuído esse calendário? Como que vai ficar a Olimpia? Como que fica o Arnold? E uma outra coisa, se a gente deixar o Arnold aqui em setembro e o Olimpia em dezembro, teremos aí quase três meses de diferença, pouco mais de três meses, e a gente poderia em 2022 ter o Arnold novamente em março e teríamos mais três meses aí entre o Olimpia e o Arnold e depois tudo voltaria ao normal com os dois tendo seis meses de intervalo entre um e outro. Conta aí nos comentários, o que vocês acham disso? É possível? Vai ficar tudo perto? Como que vai ser o calendário para vocês esse ano? E só indo um pouco além, a gente também já tem confirmadas as datas aqui do Arnold Brasil, 30 e 31 de outubro, e do Olimpia Brasil Amador, 23 e 24, são duas grandes feiras nacionais que resolveram ficar aqui muito próximas umas das outras. Tem show profissional só no Arnold, mas a gente pensa que todos ou quase todos os expositores querem estar nas duas e o público quer estar nas duas e isso pode gerar aí um pequeno conflito. E falando ainda de competições, foi confirmado o New York Pro para o dia 15 de maio, que vai ser na Flórida, de novo, eles não estão arriscando, maio ainda é um negócio um pouco arriscado, a gente está em janeiro, quase em fevereiro já, começou a vacinação, mas a gente não tem muita certeza de como se dará essa vacinação nos próximos meses, se os americanos vão conseguir ter uma vacinação em massa e conseguir ter aí uma maneira de poder realizar esses shows com segurança e garantir realmente esses shows, mas os organizadores estão marcando os shows e estão marcando aqui na Flórida para ter uma certeza um pouco maior de que o show vai ser realizado. A gente vai ter em maio três campeonatos aqui. A gente vai ter o Indy Pro, que é o primeiro show open, dia 8 de maio, aí a gente vai ter aqui, foi adicionado agora, não colocaram no calendário ainda, o New York Pro na semana seguinte e na semana seguinte teremos o California Pro também, que teoricamente será realizado em Los Angeles, mas a gente sabe que ano passado o California Pro foi transferido para Nevada, que era um estado que estava numa condição um pouco melhor. Então, os locais podem ser mudados aí ao longo do tempo e vamos ver como essa situação de pandemia vai se desenrolar ao longo dos meses, espero que todo mundo consiga ser vacinado, que a gente consiga ter uma vacinação aí em massa ou pelo menos do maior número de pessoas possível para que tudo possa voltar ao normal mais rapidamente, e a vida de todo mundo possa andar novamente a insegurança e que todo mundo consiga trabalhar e tenha um bom desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, essa aqui é uma foto do Reagan Grimes postada há alguns dias e ele vem comentando que ficou bem chateado com a colocação que ele ficou, não com os artes, mas pela posição em si e ele reconhece que precisa de mais tamanho e mais volume para se dar bem na open e ele está em busca incessante de volume. Agora, aqui ele fala o seguinte, indo para a sexta semana após o Olímpia e já subi 20 libras meu peso, 9 quilos, estou agora com 270 libras de manhã. Faz algumas semanas que eu não treino perna devido a uma injeção de sangue rico em plaquetas no meu joelho, então eu estou ansioso para começar a treinar pernas aí e arrebentar com elas. Estou focando muito em aumentar meus braços e trazer uma densidade geral muito maior. A meta desse ano é adicionar aí 10 libras de músculo sólido, quase 5 quilos de músculo aí seria uma boa diferença para o Regan. Talvez um pouquinho mais o ajude mais, mas é o Regan Grimes lutando aí para aumentar o peso e trazer um físico mais denso e a gente vê aqui nas postagens que ele já começou a treinar perna, já treinou aqui quanto a Vailan e ele ficou no chão e ele fala o seguinte aqui, no pain, no gain, dia de perna quanto a Vailan e o meu coach, o treinador e essas pernas agora vão crescer. Eu fiquei aqui no chão durante 10 minutos depois desse treino, deve ter sido bem pesado, né? Aqui está ele sofrendo com 40 quilos cada lado aqui no rack, mas vai saber quantas repetições ele fez, né? E também aqui uma fotinha de leg press. Estou ansioso, o Regan Grimes junto com o Rafael Brandão, junto com o Antoine Vailan, são caras aí que têm trazido um físico com um aspecto mais estético e esses caras devem ser o futuro da categoria, esses caras devem trazer realmente uma nova era e quem sabe com muita esperança trazer aí dias com um visual mais estético e mais agradável aos caras da Open, se Deus quiser. E falando em estético, falando em agradável, aqui o Kai postou também pouco tempo atrás que ele vai lançar um documentário produzido pelo mesmo produtor daquela série famosa do Michael Jordan, o The Last Dance, que vai contar a história da vida do Kai Greene. E aqui ele fala que foram várias horas fazendo esse projeto e não sei o quê, que ele está muito ansioso, então em breve teremos aí um documentário da vida do Kai Greene. E a pergunta que fica é o documentário do Phil, será que vai sair? Será que o Phil desistiu do documentário dele? Comenta para mim aí qual que vocês iriam assistir primeiro, se saíssem os dois no mesmo dia, documentário do Kai, documentário do Phil, qual vocês assistiriam primeiro? E uma outra foto bem interessante aqui, essa foto do Juan Morel, é um antes e depois, um depois e antes, ele gigante aqui, ele mais fino aqui, e muita gente iria pensar, esse aqui é o antes, esse aqui é o depois, na verdade, esse aqui é o depois e esse aqui é o antes. Ele fala o seguinte, não estou muito certo se muitas pessoas fariam um post como esse, mas eu fiz, eu estou focado em crescer e retornar ao meu visual, ao meu melhor. A foto de cima é uma foto do meu visual atual, foi tirada quinta-feira passada, comigo pesando 252 libras, e a foto de baixo é o que eu digo que era o meu melhor físico em 2015, algumas semanas antes do New York Pro, eu estava com 270 libras. Em 2020, eu foquei totalmente na minha empresa de cookies, e tirei quase o ano todo off sem treinar, e também aproveitei para curtir a minha família, então eu perdi muito tamanho, muito volume, e eu não teria feito nada diferente, mas agora é 2021, um ano novo, e eu vou continuar a focar na família, nos meus negócios de cookies, mas também vou focar no meu treino e voltar ao tamanho e condição que eu estava na foto de baixo. Nem me pergunta que show eu tenho em mente, porque eu não tenho nada em mente por enquanto, só estou focado em ficar grande novamente. Bem interessante essa foto, essa postagem, a coragem do Juan Morel e mostrar como que ele está bem menor, bem diferente, e vamos ver agora, ele tem aí alguns meses, se o New York Pro fosse ser realizado em Nova York, em maio, eu chutaria que ele iria para o New York Pro, mas o New York Pro vai ser como a gente viu aí pouco tempo atrás na Flórida, então realmente não dá para ter muita ideia de onde o Juan Morel vai competir, mas ele tem pelo menos 4 ou 5 meses para voltar a esse tamanho e começar a pensar em competir. Onde será que ele vai competir? Deixa aí nos comentários aí, e esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Achaim, vejo vocês no próximo vídeo, valeu pessoal!